Alô galera de Floripa Todo mundo na palma com a gente A noite vai ver no ser Tudo pode acontecer A noite vai ver no ser Quem é um ano vem me ver Tem a ver com o normal sobrar É o amor que me encerneia Vou sair de mim, leve pulmular E agarrar minha sereia Se ela me chamar e quiser me amar Eu vou 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 Seja ia manjar Tudo ao ver com o mar A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Vai ter a lama Quem eu amo, baby As palmas, vixi! As palmas! Vou me preparar Pra banho de mar Pronto pra ser todo seu Vou amar demais Quero estar em paz Entre nós só sente Deus Se ela me chamar E quiser me amar Eu vou Quero ouvir Quero ouvir Sexinho e manchar Tudo vai ver com o mar A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Vai ter a lama Diga, dito! Quem eu amei, baby Assim, ó Segura na palma, galera Isso aqui é florida Que bonito Aí, papá Eu só quero lembrar Que a luz da luna É teste ao sol É teste ao sol É... A noite vai ter lua cheia Valeu, Floripa! Valeu, Vitor Valeu, Léo Parabéns E perdão Maravilh Parabéns Nós Obrigado.